Pois então, a captação harmônica está modificando o trabalho dia a dia como músico na minha atividade. Vou ressaltar alguns aspectos que eu acredito serem os mais importantes. Primeiro é a questão da sensibilidade que ela propicia para quem está utilizando. A gente usa menos força para tocar com ela, porque a gente tem um cuidado e uma aproximação mais do som natural do instrumento. E também o controle de feedbacks e esse funcionamento dela propicia que a gente consiga ter mais ganho, fazer menos força para tocar. Esse é um ponto fundamental, acho, da captação, diferencial bem grande. Isso tudo com o som equilibrado, com o som real do instrumento. Não é aquele som falso que tem ganho, mas o som do instrumento não está ali. E o outro ponto que eu considero muito importante é a questão da captação, gravação. Principalmente eu toco uma música que ela é feita ao vivo, com todo mundo junto. E muitas vezes é captada todo mundo junto. O choro acontece muito na hora. Então se fazia necessário uma captação que ela captasse o som do violão natural, porém sem vazamento. E é o que a harmonica consegue fazer, eu consigo tirar um som do violão natural, praticamente sem nenhum vazamento externo. Eu consigo trabalhar com instrumentos que são barulhentos em volta. E o som do violão fica mantido, possibilita uma mix, todo o tratamento de som depois integralmente. E sem dúvida a gente consegue equilibrar isso na gravação e no ao vivo, por ter o canal praticamente separado. A gente consegue ter a mix total dela. A gente consegue ter a mix total dela.